Então quer dizer que você está tendo problemas para sincronizar o DualSense no seu Playstation 5 Hoje eu acordei, fui ligar aqui o Playstation de boa, como de costume E o controle só fica assim, piscando Ele até ligou aqui, como vocês podem ver Só que ele ficou parado nessa tela Eu tenho dois controles aqui conectados, tanto esse como o outro vermelho E ambos, se eu for ligar ele aqui também, ele vai ficar piscando Mas no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como solucionar esse problema Eu vou dar três soluções para vocês aí E para você que gosta desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo Olha só galera, as três opções são bem simples A primeira opção é você clicar no botão Power por 10 segundos Para você tentar resetar aqui as configurações Esse processo não vai apagar todos os seus dados do Playstation 5, pode ficar tranquilo A opção é testar um outro cabo diferente, um cabo USB tipo C USB-A com USB-C ou USB-C dos dois lados Depois aqui tem um USB-C no controle Eu já fiz esse teste aqui do cabo e não foi solucionado E a terceira opção é você pegar um palitinho Colocar nesse buraquinho aqui que tem do lado Sony Para alguns segundos aguardar o controle resetar E engraçado que por esse controle aqui Como vocês podem ver para ver que não é problema no Playstation Funciona normalmente com o controle da TV Para quem tem umas TVs mais modernas vai entender Eu vou desligar agora para a gente fazer o modo Primeiramente aqui com o botão Para segurar por 10 segundos Então vamos aguardar ele aqui desligar Pronto, console desligado Agora vamos clicar aqui no botão Power por 10 segundos Pronto, como vocês viram ele deu um bip Agora ele vai mandar a gente conectar o cabo USB aqui no Playstation A gente vai fazer isso agora Agora a gente vai conectar o cabo USB no controle E pressionar o botão PS Pronto, cabo conectado Agora vamos apertar aqui o botão PS Vamos ver se vai solucionar E aqui tem Reiniciar Entrou no modo de segurança na verdade aqui Reiniciar, alterar Então vamos colocar aqui em reiniciar o PS5 O controle respondeu ao comando E vamos aguardar ele reiniciar Para ver se o controle vai voltar ao normal aqui E funcionar no Playstation Pronto, agora o console está ligando Vamos aguardar Vamos apertar o botão PS E agora o controle está respondendo Normalmente aqui Vocês podem ver, está funcionando De boas Voltou aqui a responder o controle E está funcionando tranquilamente o controle Agora vamos tirar o cabo para ver se está funcionando sem fio O que a gente quer saber Vocês podem ver, tirei o cabo Olha lá, está funcionando Normal, a gente pode botar aqui em continuar jogo E está funcionando normalmente o controle Sem o cabo, né? E o jogo já está lá funcionando, ó Normalmente Tranquilo, tranquilo E caso esse método não funcione para você Eu vou mostrar agora mais dois Eu vou mostrar agora para vocês Mais duas opções Que vocês podem estar fazendo Para conseguir solucionar esse problema A primeira coisa que você pode estar fazendo É testar um outro cabo, né? Como você sabe O Playstation vem com um cabo USB USB-A Para USB-C E você pode estar utilizando aqui Um outro cabo diferente Pode ser do mesmo Mas um outro cabo aí do seu celular Um cabo original para testar Porque às vezes pode ser o cabo Que não está ajudando, né? Aí essa é uma das opções Que você pode estar fazendo A outra opção que você pode estar fazendo É simplesmente pegar aqui O seu DualSense Aqui atrás tem um buraquinho, ó Como vocês podem ver E nesse buraquinho Você pode estar usando Um palitinho de dente Colocando aqui Usando um palitinho de dente Colocando aqui Apertando por alguns segundos E aguardar resetar o controle Que pode solucionar o problema de vocês Para ver se o primeiro método Solucionou o outro controle também Vamos apertar aqui em ligar Vamos ver se ele está desincolonizado Como vocês podem ver O outro também Assim que a gente fez aquele processo De resetar por 10 segundos Já se reconectou sozinho aqui E está funcionando perfeitamente Também aqui, ó A Eloy como ela está linda E está funcionando de boas, né galera? Tranquilaço O método aí de segurar por 10 segundos Funcionou perfeitamente aqui No DualSense Se você gostou dessa dica E ela conseguiu te ajudar Não se esquece de se inscrever no canal Para continuar recebendo mais vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu!